Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai tá fazendo uma das melhores estratégias do Free Fire Pra você ganhar muito ponto nas suas partidas Que nosso objetivo é já começar com a vantagem total Então deixa o like Se você é novo, se já é muito lindo, se inscreve, ativa o sininho E bora começar, rapaziada, o primeiro passo E o mais importante dessa estratégia A gente tá caindo aqui perto, em volta de observatório Você pode cair ali atrás, pode cair aqui em cemitério Ou pode cair ali em bullsai Mas o importante é a gente tá caindo aqui em volta de observatório Por dois motivos Esse é literalmente um local, tipo um triângulo aqui Onde mais tem loot do jogo Aqui entre bullsai, cemitério e observatório É tipo a trinca do loot Literalmente é dos locais do mapa onde mais tem loot É loot a rodo E a segunda coisa principal da gente tá caindo aqui É pegar aqueles João Banana Que tá dando mole sempre início de partida Eu já vi, eu acho que foi uma ou duas pessoas ali Agora eu não tô lembrado, mas eu vi Se não foi um, foi dois caindo ali pra trás Mas eu preciso de uma mirazinha pra gente poder tá jogando Já tô com o MC60, ó, nível 3 graúda Malandro, só falta uma mira agora E a gente vai pra cima dos caras pra poder eliminar eles rápido Logo início de partida Assim a gente limpa a área E também já atinge logo a nossa pontuação de primeira do dia Pra ganhar aquele bônuszinho especial Os caras caíram ali pro observatório Então eu já vou vir pra cá Pegando aquele posicionamento de sempre Nem é sempre que a gente vem pro observatório A gente engata pra cima dessa torre aqui E agora é só pegar a informação de onde tá João Banana Ele tá por aqui, rapaziada E a não ser que o cara tenha ficado invisível Ele vai estar por aqui Cara, eu não tô ouvindo ninguém por aqui Eu vou dar uma desse dela, show E vou dar uma voltinha por aqui Porque... Calma, eu vi, 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 rapaziada Eu vi a perninha passando Eu vi aquela perna seca, aquele bambu Passando ali, então ele tá pra cá O meliante está... Mano, tem um cara tacando granada Mano, tem um... Mano, o cara tá tentando se eliminar na granada, malandro Olha isso daqui, rapaz Mano, isso aqui deve ser horrível, né, galera Isso aqui só pode ser aleatório Só pode ser aleatório, rapaziada O cara tentando se estourar na granada, rapaziada É isso que dá jogar com aleatório, mané Essas pragas doentes de aleatório Cara, deve ser horrível, né Você entra em equipe com aleatório O debilóide faz uma caceta dessa daqui De querer se eliminar pra perder Só pra prejudicar o outro cara Pô, o Lúcio tá bugado, eu não consigo, mano Tem que vir de ladinho, dando passinho É por isso que eu sempre falei aqui no canal Nunca jogue com aleatório Cara, essas merdas só atrapalham você Tá, vamos continuar E você vai ver, galera Que só de você Tá vindo pra essa área aqui, ó Além de você tá pegando muito loot Tá fazendo kill mole rápido E início da sua partida Pra atingir aquela pontuaçãozinha já fácil Você vai ver que a galera vai se eliminar Muito, extremamente rápida Que normalmente, cara Quase não vem ninguém pra essa área daqui, galera Porque Vocês tão ligado o porquê, né A galera do jogo simplesmente Só conhece a região de pique pra lá Então, cara Aqui é um ótimo local Pra você tá começando o início de partida Na moleza, na tranquilidade E você viu ali, ó Que já foi mais da metade da galera eliminada Obliterada Escurriçada Então, ó Já tamo com a nossa arma Eu só precisava trocar essa SMG aqui, né Porque jogar de SMG não tem mais como Mas enquanto eu não achar outra Eu vou ter que usar isso daqui Mas a nossa arma de longa distância Tá estourada, malandro M60 nível 3 insana Então já tamo com o nosso loot A galera já foi se eliminada Já fizemos o kill Vamos continuar com o nosso próximo passo, galera Você vai sair de observatório Depois que você tiver seu loot no esquema Como eu já tô com essa M60 aqui Eu nem perdi muito tempo lootando Mas você fica lá o tempo que você quiser Que seja necessário pra você pegar loot Como meu objetivo é sempre trocar tiro a longa distância Nessa M60 já tá no esquema pra gente Só precisava de uma 12 pra trocar por essa SMG aqui Porque jogar de SMG não tem mais condição, galera Não dá mais hoje em dia pra usar SMG Porque se o cara vier rushando pra cima de você, meu amigo Não dá pra segurar Só de 12 pra vencer Então a gente vai ter que arrumar uma 12 aqui E vamos continuar, galera O próximo passo é fazer kill Você vai poder fazer o seguinte, galera Tá lá em observatório Aproveita, coleta bastante moeda Tem vários pontos de moeda lá E compra aquele token de caçada Eu não comprei o token de caçada Que eu queria vir direto logo pra pique aqui Onde tem a treta Onde tá a... Cara, eu acho que eu vi alguém ali Deixa eu chamar atenção aqui Só tirando aqui pra poder chamar atenção Que eu tenho certeza que eu vi alguém passando Dentro do casarão ali, galera Então já dei aquela chamada de atenção, né Pra poder alertar o meliante Ó, não falei pra você? Não falei pra você? O problema é que os caras tão dentro do casarão, né? Sempre as ratazanas de bueiro Os caras tão dentro do casarão E meu amigo Oxi, o Bicinho vindo Olha o Bicinho vindo Ave Maria Valeu, meu parceiro Tamo junto Se alguém puder Busca a jaca dele Que foi parar lá em mil A jaca do garotão Foi parar lá em mil Rapaziada, alguém busca aí Então o problema daqui é isso, né? Os caras tão tudo dentro do casarão Enfiado Trocando tiro Malandro Eu não entro aqui Nem por nada nesse mundo Pra mim entrar aqui Só trazendo a polícia federal A suat, os vingadores Só assim pra mim entrar nesse casarão aqui Nessa cracolândia dos infernos aqui Que malandro Não entro ali não, hein? Só com a equipe pesada Pra entrar ali Tem um cara revendo amigo ali na frente É isso que importa pra gente Quero pegar a galera na boa, no aberto Isso dessa gente escondida ali dentro das casas Não me interessa não Vamos vir pra cá E o nosso objetivo é esse, galera Como a gente sabe que a maioria da galera Cai aqui em pique Então o que a gente vai fazer? A gente com o nosso veículo Ó, o garotão tomando lindamente Meu parceiro O bicho tava dando uma agachada ali Opa, tem mais gente pra cá Calma lá Tem mais gente pra cá Mas como eu tava falando, galera Saiu de um observatório Você vai pegar um veículo Vai vir exatamente nessa direção Malandro, o garotão tacou gelo Mas não tem problema não, meu parceiro Não tem problema não Que eu tô de M60 Full delícius E só na raza dela Já deitei mira aqui na bundinha dele Me manda acontecer na pontinha Valeu, doidão Tamo junto Ele tava se protegendo de alguém Tem mais alguém ali em factory, galera Mas o nosso objetivo é Saiu de um observatório Tá full loot Você vai pegar um veículo Vai vir exatamente pra cá Direção de pique Por quê? Você com o seu veículo Vai ficar rodando aqui em volta de pique Vai pegar essa galera Quem tiver dentro do casarão ali Como eu falei pra você Não interessa aquela cracolândia Nosso objetivo é pegar a galera Que tá aqui em volta Do lado de fora Que vai avançar pra pique Que como é pique É centro de mapa Praticamente todas as safes Ou pelo menos quase todas Duas, três safes Fecha ali em volta de pique Então a galera Vai tudo ter que avançar pra lá Então a gente vai ficar Rotacionando com o nosso carro por aqui E pegando essa galera Que vai tá nessas áreas abertas E sabugabala sem dó Cara, eu não sei se vai dar Pra tancar os vagabundos Com essa SMG aqui não E se alguém encostar em mim aqui Meu parceiro Eu vou ter que mandar aquela técnica Pô, cara, não tem doze Rapaziada, não tem doze Eu vou ter que mandar a técnica Ó, acabou de passar um cara ali Acabou de passar um cara ali Ó, o menino não tá vindo Menino não tá vindo Ah, mano, ele já vim Zé coxinha, taquei gelo Tá, galera, eu fiquei cercado Eu não sei se são amigos ou não Mas eu vou ter que mandar A técnica do carro aqui Que vai ser o seguinte Vou ter que ficar atirando Enquanto eu agacho, levanto E entro do carro Dá-lhe uma raja dela Já tá cagelinho Que ele tá com grosso na mão Calma aí, garotão Calma aí, meu parceiro Calma aí que eu tô Onde é que ele tá, rapaziada? Ah, já vi Já vi, já vi Tá ali, tá ali Deixa eu só curar a minha vida aqui Cura a minha vida O bichinho tá vindo Ele tá coligrando na dela Mas não importa que eu tenha carro Eu tenho veículo Eu tenho veículo Vai salvar o amiguinho Vai salvar o amiguinho Ele tá de doze na mão Salvou o amiguinho Já salvou Tomando o bichinho Não tá não, rapaziada É isso que eu falei Tem que mandar a gachadela Gachei, beleza Foi o que eu falei, cara Sem doze não dá, mano Porque ou eu uso doze Ou o inimigo usa E se o inimigo usar Meu irmão Já era pra gente Vocês viram o cara ali O cara me deu um tiro de doze Eu quase não sobrevivi, mano Então o jogo Ele basicamente Tá te obrigando a usar doze Porque se o inimigo Encostar em você Você sem doze Malandro Não dá Pô, o problema é que o cara Tá de Balbal, né Balbal só tem dois tiros Aí complica Vou manter essa carniça aqui mesmo Porque melhor essa daqui Que tem trinta Do que a outra que tem dois, né Pela matemática Essa daqui vence Vamos rotacionar pra cá Já tamo com sete kills Nessa brincadeira daqui A próxima sei Fechou lá pra frente O que é ótimo Então aproveita Vai comentando aí O que vocês estão achando Desse videozão Dessa gameplayzinha Se você é novo Seja muito bem-vindo Se inscreve Aproveita Dá uma olhada nos outros vídeos Do canal Que eu tenho certeza Que você vai gostar Demais do conteúdo Vamos dar uma olhada pra cá Porque tem gente aqui Em pique ainda, né Certeza que os caras Ainda estão nesse casal Enfiado Opa, opa Eu vi Ó, ó A movimentação A movimentação A movimentação Toma ali Raja dela Deitou Esse tava sem freio Esqueceram de instalar o freio No menino Não, não, não Era outra arma Beleza, eu peguei esse MJ Toma ali Raja dela Nas três Fadinhas do Michael Jackson Valeu, doidão Tamo junto Mandei ele Nas três Fadinhas do Michael Jackson Tomara que esse cara Aqui tenha uma 12 Galera, tomara que esse cara Tenha uma 12 Porque eu tô passando Uma dificuldade aqui Um sufoco Mano, não tem Rapaziada, não tem Rapaziada Que que é isso, mané Jubileu do 3-5 Removeu as 12 do jogo Pra mim não poder usar Jubileu do 3-5 Sempre fazendo os planos Malignos dele Não é possível Não é possível isso não, rapaziada Sempre com alguma Artimanha nova Pô, mané Vou pegar esse MP5 aqui Pelo menos tá nível 2 Vai ser melhor Do que aquela outra ali Tá, galera Temos três pessoas Estamos com nove kills Nem prestei atenção Que a gente já tava Com tanta kill Mas estamos Assim fechou lá pra baixo Que é ótimo A questão é Sobrou alguém aqui ainda? Eu não sei Mas tem gente pegando Super drop ali embaixo Então é pra lá Que a gente vai É pra lá que eu vou embrasar Vamos descer Pra pegar full treta daqui Mano, o cara parou De pegar drop? Pô, tinha mostrado Que o cara tava pegando drop ali Rapaziada O bichinho viu Que o carro tava vindo E já se assustou Pena que hoje Não é o carro da dosada, né? Tem três pessoas vivas Tinha alguém por aqui Começou a pegar aquele drop Mas fugiu Então, ou o cara Correu lá pra cima Ou se enfiou nessas casas aqui Cara, o negócio vai ser Usar essa SMG mesmo Até upei ela ali, né? Que é simplesmente A doze tá em falta A doze faltou na aula hoje, rapaziada Nosso aluno mais exemplar Da classe faltou, mano A dozona faltou Tá, galera Vamos rotacionar pra cá Por quê? Pô, tem moeda pra cá Deixa eu pegar essa moeda Porque se tiver alguém por aqui Eu não quero que o inimigo tenha loot Então já pega aqui, show Só faltam três pessoas Se não tiver ninguém aqui Os caras vão tá lá pra frente Na safe ali Na direção de plantation Então agora é o seguinte Só aproveitar esse drone Pra ver se não tem ninguém por aqui Vou saltar do meu carro Aqui nessa pedra Pra dar uma olhada aqui em volta Pra ver se não tem ninguém, né? Porque se tiver A gente já sapeca a bala Daquele jeito E aí, meu parceiro É só pegar a information Dos... Opa, ó Não falei pra você A questão é O que que esse imbecil Tá vindo fazer pra cá? Aí, né, meu parceiro Ninguém consegue explicar isso, né? Pra você ver que o cara É jumento E é jumento profissional Esse tem troféu de burro, malandro Tá, eu acho que o cara tava de novo futuro, né? Não me parece ter mais ninguém aqui em volta, não Então vamos descer no loot dele A última esperança de ter uma 12 É o loot desse Cara, se não tiver A gente vai ter que fazer milagre no final Com essa SMG aqui Pra poder vencer Mas agora o passo Que a gente vai ter que fazer Nesse finalzinho de partida É o seguinte Pegar o melhor posicionamento da safe Agora, então tava de silenciador Show o novo futuro Não vale pra você Só falta dois, galera Esses dois últimos Ou vão tá ali na frente Já em plantation Ou eles vão tá ali pra cima Na direção do morro da minha esquerda Então eu sabendo dessa informação Já posso planejar O melhor posicionamento dessa safe Neste momento é casa L Então vamos rotacionar pra cá Pegar essa casa L Por quê? Da casa L eu consigo ter a área toda Ver a área toda daqui em volta E também consigo ver ali em cima Tem alguém atirando no meu carro Que ela tá ali pra cima Show de bola Já peguei a informação O cara tão ali pra cima Não sei se são os dois Ou se é um só Vamos dar uma olhadela pra cá Vamos dar uma olhadela pra cá Cadê? Tem um Beleza, é os dois, é os dois Sapeca, bala sem dó Beleza, aquele já tá todo breado Que ele tacou três gelos de uma vez só Já deitei o amigo do cara Já dá uma finalizada rápida aqui Show, só sobrou o último cara Galera, só sobrou o último cara A gente tá no melhor posicionamento possível Porque o cara vai ter que vir até a gente Pô, desintegrador de caneco não bateu não Meu filho tá com taba protegida, hein Esse botão arrolha no caneco Porque a bala não pegou Vamos vir pra cá Só movimentar meu carro daqui Porque caso eu preciso pegar ele rápido Eu utilizo Subo aqui Porque o cara vai ter que descer Ele vai ter que vir pra cá Moleque, ele vindo pra cá É buia na... Poxa, chegou aqui meu filho Tá rápido, hein Tu é o fresh Só pode ser O cara tá aqui debaixo Tá se movimentando Se ele subir ele toma Se ele correr ele também toma Então vai tomar de qualquer jeito, meu parceiro Passou, passou Corre no abertinho Corre no abertinho Corre no abertinho tomando Ai, bicho, rebolando Ai, bicho, rebolando Vocês viram a reboladinha? Vocês viram a reboladinha que ele deu? Ai, que reboladinha gostosa Pode rebolar Pode quicar Mas a bala vai se pegar, vagabundo Mais uma vitória insana pra conta Então comenta o que vocês acharam desse vídeo Aproveita Dá uma olhada no próximo vídeo Que eu tenho certeza Que você vai gostar demais do conteúdo Comenta o que vocês acharam Muito obrigado por assistir Eu tô esperando vocês amanhã no próximo vídeo Fui